Música Deus abençoe mais essa viagem e estamos juntos aí, tropa sim rapaziada, voltaram não só pra você falar dela e isso aqui, aqui está a espelha quebrou a trava, olha aqui deixa eu ver eu acho que eu reguei filho, ela saiu a trava foi com essa daqui rapaziada foi com essa que você jogou contra o Flamengo ou não? foi com essa que você jogou contra o Vasco e cadê que você jogou contra o Flamengo? mesma coisa tá tudo arranhando muito lindo o Julinho, dá um salve Julinho rapaziada vambora Vinho sua rotina diária tá com o telefone novo mano, qualidade de novo pra rapaziada é, 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 não tá foda man o cara tem potencial doido o cara é louvado, o cara é bem só de falar que eu vou comprar um celular novo, tem a chove vocês querem que eu troque de câmera rapaziada? eu vou em breve mano, vou trazer uma qualidade nova para o canal Porque tá foda esses vídeos Não, mano, tá foda não, rapaz Olha só Tá aí o Jimin Olha só que qualidade de cama Não, não é ruim não, mano É ruim, rapazada, essa câmera? É ruim, é ruim É ruim, mas Eu tô ser realista É ruim, é ruim, mas Tipo assim Não, mas não é ruim Qualidade do canal dos caras Ô, você tem um milhão de inscritos aí Você não pega uma semana de vaca não O TED já fez já, Ita? Quem? O TED Já pegaram o TED já? Mano, não sei Vai ficar de raleira aí O TED está aí? Pô, pior que vai chover, mano O que é, Jani? Ué, tem que tomar banho? Mano, depois de muito tempo Eu ia trazer um vlog pro treino, entendeu? É, tive um tempo lá em Minas Fazendo as paradas lá Que eu vou estar trazendo em breve E aí, rapaziada O que é isso, rapaziada? Tá aí o Vini Fala, rapaziada O Greg Só a bolsinha da Louis Vuitton Não, não sei, querido Que alto Olha o Vini O Vini já deu um tapa lá Fodindo, filha lá Vamos lá Vamos lá Deu balão, já Já deitar pra ele Fodindo Seu, tá de balão Tá bolsinha de julinha Negando feito ali Demando feito reto Abandonou o Louis Vuitton, gente? O Louis Vuitton tenta até jogar, né, filho Ah, a gente foi Não quer saber mais o Louis Vuitton, não Mas nem o Louis Vuitton, filho Não, não, gente? Lois Vuitton Mas então fala, Juninho Próximo jogo Contra quem vai ser Qual o objetivo de vocês Como vocês estão na tabela Então Próximo jogo Até o Bambu amanhã Fora de casa? Fora de casa Lá é Moça Bonita Lá é Moça Bonita Expectativa tudo pra esse jogo, mano Você acha que o time É vencer ou vencer Ou vocês podem empatar ali Se perder ainda tem chance Mas eu venci Se a gente quiser Sonhar com a coisa Mais alta, assim Mas tanto é essa Rapaziada, treinei na Ventona pra desgrameira Treinei de carona, filho É Moça Deus que não vem de carona É isso, mano Foi escalado, viu Nova contratação aí, ó Dá um salve aí, mano Brá aí, lateral direita Chegou pro time O pai dele que deu uma carona Pra nós aí Ficou no jogo aí Tanta ação de peso O novo serranista O novo leão da serra Ele foi escalado Próximo jogo do Juninho Contra o Bangu aí, família Vamos vir Vai fazer mais um Praza nova Ai, não dá não Aquele que descapou É uma vinha boa O cara é muito engraçado O cara não toca a bola, não Aí, estou abrindo o braço lá Bota lá, ó Quem? Olha lá, o Gil Olha lá, viu Pra quê? Vai ir pra lá, pô Vai ir pra lá? É Vai lá, cara Tá subindo, ó É sério? É Hein, Gilson Olha o Gilson aí, rapaziada Vamos junto aí Você que tá vindo todo o treino aí, mano Eu não vim nos treinos do Juninho, tá? Ele tá amassando nos treinos Como tá sendo a evolução dele aí? Tá amassando Pô, aí, aí Fala pra rapaziada aí Vai demorar muito não Ficar aqui não, hein No dia desse ele deu uma lambreta ali no zagueiro Porra, fora de série Tamo junto, galera É isso aí, rapaziada Ele deu uma lambreta aqui Foi aqui que deu lambreta? Porra, não valeu, pô O zagueiro veio No treino de sexta-feira mesmo, tá? E o jogo contra o Flamengo lá Conseguiu ir bem, né? Só ir continuar assim Esperar na hora certa Continuar evoluindo aqui Na hora certa ele Vai chegar Porque aqui também tá bom, né? Pô, tá evoluindo Tá jogando Se destacando É isso Olha os caras aí, ó Oi, Maricão Suave Viro Vai pra dentro amanhã, Bira Diz, cara Não é pra ir pra dentro do biscoito, meu irmão Tá jogando uma prazer Tá jogando um minuto Tá jogando um minuto E aí É o Caio, rapaziada Amanhã? Claro, fio O senhor Ô, homens? O matador, né? O Degote? Aí, tá com fome ele. O cara fez gol de FIFA, irmão. O cara cavou. Fez gol de cavadinha. Ele fez uma cavadinha no alto, irmão. Com o goleiro dentro do gol. Ele fez isso. Como? Como que o cara fez uma cavadinha no ar? Inadmissível. Inacreditável. Amanhã, rapaziada. Serrano, Bangu, Bé, Serrano fora de casa. Vai pra cima desse cara mesmo, irmão. E a dona Coxa? Tá suave? Vai conseguir o jogo inteiro? Enquanto o treinador quiser contar com você dentro do campo, você vai estar lá fazendo o seu... Na vida. Fazendo o meu matrimônio, na vida. Na vida, irmão. O senhor nem tava bom, né, não? Era, né, tudo bagado. E o cara trouxe os caras pro treino e eles nem treinaram. Ficaram só conversando. O que o Rui falou com isso? Foi bom, pô. Tá com a eleição sempre bom, pô. Pré-eleição é tipo uma pré-eleição? É. Ele mostrou aquele negócio de campo na... Tem quadro com o campo, assim, desenhando as táticas. Fala com quem bate forte, bate tanto. Quem vai bater pênalti amanhã, se tiver? Mel. Bate forte, eu cago. E os escanteio? E os escanteio? Bate caindo. Bate chega na área, não fica. Qual a função que ele passou pra você amanhã? Ele falou? Dá tiro e correr pro fundo. Correr pro fundo. Só buscar ali de fundo, isso? Só correr, dribrar e meter gol. Falou pra você meter gol, minha? Finalizar e ir pra cima, minha filha. O que o rei mandou ele fazer? Fala, filha. O que o rei mandou ele fazer? Amanhã. Meu celular vai desligar qualquer hora, tá? O chapão molado, né? O chapão molado, moleque. Caralho. Moleque, você que ele tá fazendo o que agora em casa, né? É. Caralho, tá mais lindo. Mas, pô, ele foi do mesmo, ele foi da cabelo. Ai, pô. É um ojo, é um ojo, é um ojo, é um ojo. Olha o Betinho aí. Tá arrancando. O pai dele, esse atleta. É que é a caneta de litro, hein, Maricano? Você deu quanto foi lá mesmo.